O STEP EVA da Porta Thames 60 por 30 centímetros com 10 centímetros de espessura Também possuímos com 15 centímetros Eles possuem textura e silicone nas duas faces Facilita a limpeza e serve como antiderrapante Eles possuem uma listra no meio, colorida E é muito utilizado para a prática de exercícios em academias Legenda por Sônia Ruberti